Dois criminosos armados entraram em uma residência no Jardim Vale Verde na manhã dessa terça-feira. Eles roubaram uma televisão ao fugirem no carro do jardineiro, uma Fiorino de cor cinza. Durante a fuga pela Avenida Brasília, eles pararam o carro e deram voz de assalto a três mulheres, que estavam em uma Hilux SW. As vítimas acionaram a polícia militar e os bandidos fugiram, sentido Cambé. A princípio, a informação era de que os bandidos teriam feito reféns, o que não foi confirmado pela polícia. Eles fugiram com o carro, deixando as vítimas. Primeiramente, as informações repassadas pelo Copom, elas davam conta de que uma residência havia sido roubada. Enquanto a equipe deslocava para atender a socorrência, foi informado também que havia um outro roubo, no caso de um veículo, de uma Hilux. Então, a equipe mudou a estratégia, foi tentar interceptar essa Hilux e encontrou essas três senhoras. Essas três senhoras, elas relataram para a equipe que dois indivíduos estavam em uma Fiorino, abordaram essas senhoras e pediram para que elas se retirassem do veículo. Colocaram uma televisão, um aparelho de televisor dentro desse veículo e saíram tomando o destino Cambé. A situação começou toda na residência, onde ele acabou abordando um jardineiro, parece, né? Foi isso que aconteceu? Foi, exatamente. Primeiramente, eles foram para essa residência, furtaram uma TV de lá e deram fuga utilizando essa Fiorino. Aí, na sequência, com essa Fiorino, eles acabaram trombando ali com essas três senhoras já na Hilux e tomaram essa Hilux de assalto também. Possivelmente, estavam armados. Explica para a gente quais foram as ações em seguida, depois do furto da Hilux. A gente viu a movimentação até de helicóptero que deu apoio aqui para a polícia. Sim, o Falcão copiou essa comunicação da equipe via rádio e tentou já dar esse apoio já prontamente para a gente. As equipes aqui de terra também tentaram, as equipes de área do 15º Batalhão, tentaram realizar o policiamento ali nos arredores, né? O patrulhamento para ver se encontrava esses indivíduos ainda no momento da fuga deles, mas não conseguimos encontrar, pelo menos não até o momento. A princípio, houve a informação de que tinham reféns, mas eles não fizeram nenhum reféns? Não, não, não foi feito refém. No momento que eles abordaram a Hilux, eles pediram para essas três senhoras se retirarem dali. E só posteriormente que daí eles embarcaram e seguiram o destino. Após a ação da polícia, a Fiorino foi recuperada e entregue ao dono. Com a fuga dos criminosos, a polícia pede que a população contribua com informações. Os dois criminosos fugiram com uma Hilux SW Prata com umas placas FAB-0331. Estão aproveitando também a oportunidade para que, caso alguém venha visualizar essa Hilux, esse veículo, então tenha mais informações sobre esses dois rapazes aí, que entrem em contato, seja com o programa de vocês ou ligando o 90, repassando essa informação para a gente ou por meio do 181 também, que é o Disque Denúncia, daí não precisa se identificar.